Ah, então você veio jogar Uno comigo? Aposto que vai perder. Enfim. Tô embaralhando aqui pra gente jogar. São sete cartas. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Que é o menor, veja. Você quer ir pro pá? Vai ver que começa. Eu quero o pá. Um, dois, três. Você pode começar. Me bloqueou. Outro bloqueio. Vamos lá. Tá indo bem. Nossa. Vamos lá. Qual é a sua jogada agora? Qual é a sua jogada agora? Parece que alguém não tem jogada. São quatro cartas. Tu pegou só três. São quatro cartas. Tu pegou só três. Eu quero o amarelo. Parece que alguém tá pegando muita carta, né? Um, dois, três. Tchau, 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 tchau. Ai, ai, vou até beber água aqui, no seu tempo, no seu tempo, um, dois, três, quatro. Ai, ai, e aí, o que você tá fazendo pra ver parar aqui, já vem você aí? Não, é assim, não jogo. É péssimo. Quantas? Três? Parece que está jogando bem. melhor vamos lá pegar uma esse negócio de uma é complicado mas você vai aprender que legal já bloqueei mas eu não tenho mais vermelho eu vou querer amarelo verde ó vermelho nossa parece que alguém me pegou de surpresa ou não quer ver meu jogo ai ai essas coisas acontecem né vamos lá não vou jogar não vou jogar umas quatro agora amado não vou tá bom não 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 é melhor vamos lá olha o tanto de gato que eu peguei eu não 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 Vamos lá. Pena que não tem fede. E como vai sua vida? Faz muito tempo que você anda por aqui. Ah tá. Eu percebi que você é novo nesse jogo, né? É. Acontece. Vamos lá. 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 Eu quero azul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só! Esse jogo está muito extenso e já estou cansada. Que tal você fazer a mágica que você fez naquele dia? O que você acha? Vamos lá! Vamos lá! Eu quero essa. Eu posso ver. O próprio está lá. Pronto, já vi. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde está a minha carta? Vamos lá! 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 Vamos lá!